Explode daça no país inteiro Meus irmãos Jorge Henrique e Rodrigo Oh, bebezinho Oi, gente Olá, São Paulo, tudo bem? O que é isso aqui, rapaz? Pra cá, cara Vem sentir essa pressão aqui na frente Rapaz, aqui é a hora que o joelho do artista Se enfraquece, né, gente? Minhas pernas estão bambas até agora, viu, gente? Você está doido? Tudo bem? A gente vai cantar Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe ums comigo Gente, se vocês cantarem a outra Vocês vão matar nós do coração, gente Porque isso aqui é um sonho de todo artista E o que Jorge Henrique e Rodrigo mais desejam na vida É tocar no coração de vocês Pelo menos na mesma proporção Que esse cara maravilhoso está tocando Porque isso aqui é incrível E aí? É foda, velho São Paulo é foda Eu, desses 12 anos de carreira Cantando aqui hoje Eu praticamente zerei a minha vida Muito obrigado a cada um de vocês, viu, gente? Vamos cantar? Bora? O histórico? O hit! Sim, bora assistir, vai Simbora assistir, vai O presente de Deus que a nossa eterna Marília Mendonça deixou Aqui na nossa vida, no nosso trabalho Na nossa carreira Vai lá em casa hoje, hein? Vai Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir a bar com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Quero com vocês Muita Se você pede a bar com a carinha de apaixonada E o WQué E a bar com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão E você pede a bar com a carinha de apaixonada Eu vou falar Tô lindo E ela me pede sem roupa Eu passo lindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Cartando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando Vem, vem, vem Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Meu amigo Eu vou falar sorrindo E ela me pede sem roupa Eu faço rindo Eu faço rindo Eu posso pedir uma coisa, bebê? Olha lá, olha lá, calma Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra baixo Joga a mãozinha pra baixo Joga a mãozinha pra baixo Obrigado, 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 obrigado a Deus, obrigado a você. Há dois dias atrás, não faz isso com a gente. Há dois dias atrás, essa pessoa, esse cara maravilhoso, que é hoje, na nossa opinião, o maior artista do Brasil. Ah, só se for de dívida. Não, não. É só olhar pra frente, é só olhar pros lados, olhar isso aqui, que você vai ver que Gustavo Lima é o maior artista do Brasil. E o Gustavo Lima é o maior artista do Brasil, que não tem necessidade de fazer média com ninguém, não tem necessidade de puxar saco pra ninguém. Bebezinho, você me ligou, ficamos 38 minutos no telefone, e você foi o primeiro cara que falou assim, ó, parabéns, vocês acertaram a música, a gente se ama, a gente se adora, nós somos gratos ao Gustavo Lima e a toda a equipe do Gustavo Lima, porque, cara, não tem preço isso aqui. Se você chegar no seu amigo e falar, meu amigo, eu ganhei 100 milhões de reais na Mega Sena, e ele fica parado, olhando nos seus olhos. Amigo, eu vou casar com a mulher mais bonita do mundo. Ele fica parado, olhando nos seus olhos. Comprei uma Ferrari de 800 milhões. Ele fica parado, não esboçar nenhum tipo de reação de felicidade pelas suas conquistas. Sai fora desse cara, que esse cara não é teu amigo não, viu? Quem é amigo, aplaude nas conquistas, quem é amigo, torce, quem é amigo, é o que vai estar lá em primeiro, de fazer você seguir firme. O primeiro passo pra gente ser feliz na vida é ficar feliz pelos outros. E esse cara ficou feliz por Jorge Henrique Rodrigo, e a gente sempre vai ser grato, não só ao Gustavo, mas a cada um de vocês que cantaram, que deixou a gente entrar no coração de vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, gente! Agora, assim, bora! Eu queria botar o bebê pra dançar com a gente aqui, que tem uma dancinha, tem uma dancinha. Eu não sei dançar. Mas é facinho, é assim, ó. Vai lá, eu vou fazer a minha dança, você vai lá. Vai lá em casa hoje, bebe um masco comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo. Ó, tem a docinha? Tem, rapaz. Oficial? Vai lá em casa hoje, bebe um masco comigo, saudade de ontem, agora é fácil. E você beijando pra baixo do meu bingo. O que você me pede? Sem roupa? Que eu não te... Que eu não faço rindo, rapaz. Jorge Henrique Rodrigo! E tem Gustavo Lima no nosso DVD novo também, viu, gente? Já saiu pra galera, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Curtam muito! Essa peça tá linda, porque vocês estão fazendo ela linda. Fica com Deus! Bora, meu irmão!